Mãe, feche agora os seus olhos e sinta o que eu quero dizer nestas palavras. Eu me lembro bem da minha infância. Eu era pequeno e te achava grande. E isso não mudou, mamãe. Eu ainda te acho grande e maravilhosa. Deus te fez assim. E por mais que o tempo passe, eu me sentirei uma eterna criança perto de você, precisando do seu amor e dependendo da sua proteção. Você me ensinou os primeiros passos, acompanhou meu crescimento e amadurecimento, respeitando sempre as minhas escolhas com muita paciência. Sempre me deu força e me apoiou em todos os momentos. Hoje me sinto seguro para enfrentar as dificuldades e partir para novas conquistas. Graças a você, mãe. Você estará sempre comigo. Será a minha referência e a luz do meu caminho. Deus abençoe você. Obrigado pelo seu amor tão puro e verdadeiro. Parabéns por este dia. Parabéns por este dia.